Nada será como antes Entra o nascimento Tudo da esquina, mono e modelão Nada será como antes A diferença é que no compacto o som é diferente Do LP e do CD hoje, né? Permata Aqui está o Beto Guedes, o nascimento, cantando Vou passar mais pra frente aqui Se vocês podem comparar, o LP é diferente Do compacto aqui e do CD hoje Bom, agora eu vou tomar cafézinho Ou chocolate